Três dicas pra deixar o seu mapa mais bonito. Misture árvores, matinhos e flores. Lembrando que as árvores tem que ser pequenas. Nada de fazer árvores gigantes que nem eu fiz aqui embaixo, porque senão elas vão tampar a vista do castelo. Então agora que eu fiz o primeiro pedacinho, eu posso passar pros próximos. Essa é uma dica importante pra você que quer aprender a construir. E esteja disposto a mudar as suas ideias, à medida que você vai avançando no projeto. Por exemplo, eu acabei de mudar a ideia inicial. Eu coloquei um pinheiro a mais, porque aqui não vai atrapalhar a construção. Agora que a gente terminou aquele lado, vamos pra última dica. Tenha paciência. E repita os elementos que você já construiu em outras áreas. Pra que fique tudo bem coerente e bem recheado de detalhes. Isso vai deixar o seu mapa bem mais bonito. E olha só galera como ficou. Pra mais dicas de como deixar seu mapa mais bonito, confere os vídeos do canal.